Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês essa lixa elétrica que eu comprei na Shopee e vim aqui mostrar um pouquinho para vocês desse produtinho aqui. Vou tentar ser o mais breve possível, mas de repente esse vídeo fica um pouquinho mais extenso que os demais que eu costumo fazer. Ela é uma lixadeira, é um aparelhinho para você estar cuidando da sua unha. Ela vem nessa caixinha aqui. O produtinho vem assim, que eu já mexi, a gente já abri. Vem aqui as brotas que fala, né? Vem aqui assim, ó, com as lixinhas. Vou até tirar aqui para vocês verem. Está arrumadinha assim com as lixinhas, mas elas vêm assim cada uma com uma função, tá? Vem assim. Deixa eu tentar abrir todas aqui para vocês. Essa aqui é assim a ponta dela. Essa aqui que encaixa essa lixa aqui também, para eu estar polindo a unha. Enfim, a gente tem seis opções, cinco opções... Não, seis opções de lixa, tá? De brocas que fala, né? Acho que é assim, gente, que fala. Me desculpe se o nome não é assim. Vem com uma tomada para ligar. Ela é elétrica, né? E aqui está o aparelhinho. É assim, tá bom? Aqui, liga. Aí você aumenta a velocidade, diminui, desliga. Aqui, gente, tá? Vou tentar mostrar rapidamente para vocês. Você pega a broca que você quer usar. Vou estar pegando essa daqui agora. Tá? Aí você desaparafusa essa parte aqui. Desaparafusa. É um pouco chatinho para colocar, mas depois você acostuma. Aí você aperta isso aqui, coloca. Encaixou. Apertando esse botãozinho daqui, ó. Soltou. Tá? Coloca isso aqui e volta. Coloca de volta. Aparafusou. Tá? Agora, vai aqui, aperta. Aqui. Pressiona e aperta essa parte prateada. E ela está encaixadinha. Apertou. Encaixou. Pera aí. Deixa eu apertar. Pressiona. Encaixou. Aqui que é um pouco chatinho, gente. Tá? Aí agora, eu vou estar ligando para vocês. Você pega aqui. Encaixa aqui. Tá? E liga na tomada. Já volto com vocês. Enquanto eu vou ligar aqui, já volto com vocês. Voltando, pessoal. Já liguei na tomada. Agora, você aperta aqui nesse botãozinho aqui, ó. E você vai, que se quiser acelerar mais, ó. Se quiser diminuir até desligar, você vai virando ele para baixo. Tá? Vou deixar aqui para mostrar mais ou menos para você. Essa aqui é tipo para você lixar aqui em volta da unha. A gente sempre tem que fazer com muita calma, tá? Eu vou tentar fazer aqui só para vocês terem uma ideia, ó. Para vocês tirarem, não sei se está dando para ver, essas pelezinhas laterais da unha, ó. Entendeu? Vou lixar aqui a parte de cima da unha. Sempre com muita cautela, tá? Gente, não reparem minha unha, não. Ela tem que refazer minha unha. Não está muito bonita. Aí, você vai tirando aqui essas lateralsinhas, tá? Com calma. Devagar essa parte de cima aqui. E tem as velocidades, tá, gente? Aí, vai limpando os cantinhos da unha, tá? Essa aqui é mais ou menos para essa finalidade. Aí, tem as outras. Tem a que você coloca para você, essa aqui lixinha, para você estar polindo sua unha. E aí, você vai trocando. O mesmo procedimento. Solta aqui. E vai trocando, tá, gente? Então, é basicamente assim. Para o vídeo não ficar muito extenso. É uma maquininha, assim. Que ela é... Não é uma maquininha forte, né? Igual de uma profissional. Aquelas máquinas caríssimas. Mas, não. A máquina custou 20 reais. Ela não é tão frágil. Também é fortíssima, né? É um material até, gente. Bom, né? Mas, não é aquela máquina super, né? Super forte. Mas, para a gente estar aí usando. Para estar aí cuidando da nossa unha, né? E tal. Eu achei bem legal a funcionalidade dela, tá, gente? Eu vou passar aqui mais um pouquinho para vocês verem. Sempre tendo cuidado, tá, gente? Para não estar aí estragando a sua unha. Tirar os cantinhos. E assim, a funcionalidade dessa maquininha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer informações que vocês quiserem mais que eu possa estar ajudando, eu vou deixar... Vocês deixam no comentário que eu respondo. Ela não demorou a chegar. Ela chegou super rápida. E essa é a diquinha para vocês hoje. Dessa maquininha para estar aí fazendo unhas. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, gente, se inscrevam no nosso canal. Curta e compartilhe. O canal Paz e Luz Massa é um canal diversificado. Eu falo de artista, mas quando eu tenho uma receita, quando eu tenho uma comprinha, eu venho aqui e trago para vocês. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.